Como montar um painel solar para ter energia volta voltaica? Aqui está dois painéis solares a carregar. Tenho quatro. Os dois estão aqui. Este serve só para luz. Aí está. Com este comando, ligo e desligo. Depois, tem um painel solar lá fora que não está cá. Está lá fora, não é? Vem por este cabo. Vem por este cabo aqui. E vai ter aí este modelador de energia. Modelador de carga. O que é o modelador de carga? É um aparelho para não deixar a bateria queimar. Está aqui uma bateria. Ela está em carga. Tem vários fios que eu já explico. Este aqui é para fazer outra coisa, que está ali atrás. Eu tenho positivo. Está ligado ali. Posso ligar aqui várias baterias. Tenho duas, ou menos. Mas está variada. Agora só está ligado esta. Estas baterias estão ligadas aqui. E ainda dá para carregar um telemóvel. Ou dois. Vem ali. Duas USBs. Estou a carregar este telemóvel. Mas se quiser mais, gastar mais energia, vou ligar corrente para casa. E ligo aqui a bateria. Vou ligar aqui. Tem pouca bateria. Veja-me a qualquer coisa que está desligada. Está bom? Ah, falta o positivo. Falta o positivo. Está aqui. Desculpa. Vem lá. Posso ligar ali o positivo. Aquele positivo que vem para a bateria. Que vai também para aqui. Este aparelho aqui transforma 12V, neste caso, em 220V. Já está a ligar lá para baixo. Para a corrente de casa. Mas eu vou fazer a experiência para aqui. Porque aqui também tenho corrente elétrica. E vou desligar aqui. Já não tenho luz. Vou ligar outra vez. Vou passar ao emergência. Tenho aqui também o painel solar. E já gostou do painel solar lá de fora. Já tenho aqui outra luz. Mas agora vou passar para a emergência. Vou tirar de ali. Da corrente que vem lá de baixo. Da minha casa. E vou ligar. Aqui. Antes de ser ali, ligo aqui. Que é o meu... O meu... O meu aparelho de fazer luz. Corrente elétrica. Pronto. E agora. Vamos ver que vai dar luz aqui. Dá luz aqui. Já está a luz aqui. Já tenho para estas duas luzes. E ainda tenho aqui para aquela tomada ali. Costumo. Portanto, é muito fácil. Ter a bateria. Ter o módulo. E o painel solar que está lá fora. Está a chover. Está com uma carga 12,1. Está a debitar. Ela costuma ir até aos 18. Hoje só vai até aos 14 com a chuva. Mesmo com a chuva ainda consegue captar energia solar. Dar este sinal. Que dá para tirar energia daqui. E pronto. É isto. Está o kit. O kit de... De energia solar. A trabalhar. Agora vou desligá-lo aqui. Para apapar energia. Para apapar bateria. Isto é uma emergência. Isto não tem para muitas horas. Dá para alimentar durante um dia. Uma televisão. Ou dois aparelhos de casa. Dois módulos pequeninos. Como um gravador. Um leitor de CDs. Um computador. Pouco mais. É isto. Esta apresentação feita.